Olá, meus queridos, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. É um prazer sempre receber-te aqui. Acabo por, naturalmente, ficar muito feliz por, depois de já ter tido aqui também no sofá, a Fátima Lopes e o Rafael a falarem sobre a edição, 35ª edição de Portugal Fashion, que ia acontecer e nós estávamos todos em pulverosa, até porque este sprinkle pulverizou de fato. De facto, o Porto em tantos sítios, que bom que é agora estar convosco para mais descansadinhos, calcou, não é? Depois de apresentarem as coleções no Portugal Fashion, nos poderem contar tudo. Ricardo, tu de facto tens feito um trajeto tão interessante em tudo o que tens construído. Sou um bocadinho suspeita para falar contigo naturalmente, mas é certo, as pessoas também acompanham isso. O Portugal Fashion, para ti, acabou por ser também um impulsionador muito grande desta tua marca, desta tua imagem, porque, no caso da tua coleção, foi apresentada anteriormente a este Portugal Fashion. Estiveste, por exemplo, no Viena Fashion Week. Acaba por ser um certame completamente diferente que dá aos criadores esta dimensão. Para, eu acho que o Portugal Fashion e a Moda Lisboa se completam. Acho que, depois com o Portugal Fashion, tu juntas o prestígio à parte comercial. Portanto, fazer desfiles fora de Portugal é o nosso sonho. O que nós pretendemos é fazer com que a moda nacional fique internacional. Como é, óbvio. E o Portugal Fashion, cede-nos essa base e leva-nos, por exemplo, eu, foi a segunda vez que fui a Viena, e vou dizer que foi muito bom. Portanto, a primeira vez, em Viena, as pessoas ficaram interessadas. Não fiz logo o negócio, embora tivéssemos várias... Reações e aproximações. Exatamente, e comerciais e bias que vieram ter connosco. Mas, desta segunda vez, a coisa já pegou. Com que tido? Portanto, eu, em novembro, volto à Viena da Áustria para reuniões. Claro. E, repara, isto faz todo o sentido. E tu fazes uma coleção, não te preocupas em... Repara, é um suporte, é uma estrutura. Eu não me preocupo com o sítio, não me preocupo com a iluminação, com o som... Tens todas as estruturas já montadas. Exatamente. O Portugal Fashion fornece-nos isso tudo. Mais a imprensa internacional que traz e mais levar-nos a outros sítios. Claramente. Desculpa, já agora, isto acontece com tanto êxito porque acho que o Portugal Fashion e as, portanto, estão ligados. Claramente. E as têm esta vertente de fazer de nós um comércio. Portanto, levar a moda nacional lá fora. Que era isso mesmo também que eu queria colocar, de facto, o dedo nesse ponto tão importante. Porque, de facto, temos a moda Lisboa, mas quando falamos do Portugal Fashion... Tereza, a moda em Portugal adquire realmente uma outra dimensão, não é? Para a TM Collection também é uma apresentação, de facto, num sítio luxuoso, Porto no seu esplendor. Lá está mais do que uma plataforma também comercial, falamos desta perspectiva de Portugal Fashion, não é? Está tão perto dos baios, etc. Um lado muito próximo de quem compra. É também, lá está, uma montra para o mundo. Também se sente isso, Tereza? Sinto, sinto e para nós é super importante porque a TM Collection começou um bocadinho ao contrário, se calhar da maior parte dos designos portugueses. Porque nós começámos por expor por fora, portanto, começámos o nosso trabalho fora de Portugal. E, portanto, o Vipa Portugal foi um pouco mais tarde. E uma das razões, porque a TM Collection neste momento está associada ao Portugal Fashion, é exatamente isso. Porque é muito importante fazer a demonstração do trabalho que nós fazemos para os nossos compradores. Porque, se diz, isto no fundo é uma parceria entre aquilo e os elementos da moda e aquela capacidade comercial que temos de a executar. E, no fundo, o relativo que está associado à produção. Em relação, por exemplo, para a TM, até foi interessante porque este período, quando nós temos a capacidade de apresentar a nossa coleção de verão, já representa o período de vendas dessa coleção, já foi, já está esgotado, já foi. Exatamente, já está esgotado, já foi. Nós começámos a vender essa coleção em junho, portanto, estamos agora a apresentá-la, fizemos a apresentá-la agora em outubro, portanto, mas, e começámos a vendê-la em junho, sempre fora, nos estrangeiros, não é? O que é bom, acaba por haver essa ligação direta e essa continuidade também do vosso trabalho. É uma dignidade, no fundo, é um prestígio, o que é muito importante. Quer dizer, é, no fundo, um certificado da qualidade daquilo que se faz e do bom que se faz e do que se pode fazer. E, portanto, acho que o Portugal Fashion, dados, essa plataforma e esse passaporte, é um certificado de qualidade que nos permite também ter o sucesso que temos através das intervenções nas esferas internacionais, sobre as quais também temos muito apoio de ANGES, que é muito importante, não é? Exatamente. Era o que dizias, Ricardo, não é a Associação Nacional de Jovens Empresários, como o Rafael também nos falava, e da própria Fatima Lopes e tantos outros criadores, dá plataforma com... Essa parte de produção, morremos na praia, não é? Quer dizer, não há capacidade de evolução. Não há capacidade de evolução da arte aliada também ao Business World, obviamente, não é? Mas, por outro lado, também não falta glamour, se também não falta muito brilho. E a cidade do Porto é uma coisa encantadora. E, de facto, acabam por ter edições maravilhosas, se apetece estar lá, porque depois são tantos desfiles, é tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Como é que é o teu desfile, Ricardo? Eu vi as imagens, nós temos imagens também que vamos passar, linda a tua coleção. Muito bem, tive pena, porque na Moda Osboa, tive na primeira fila, no Porto, não tive, não é? Não consegui. Dinheiras bonitas fazem sempre falta. Não estava cá, meu querido, mas tenho a certeza de que estava contigo sempre em coração e correu muito bem. Correu muito bem, estava muito bonito o espaço, portanto, eu fiz na alfândega. Eu gosto da alfândega, gosto de ter aquilo à beira do rio, gosto da luz, da arquitetura. Tudo aquilo que tem, gosto muito, tive... Estamos a ver imagens neste momento também. Tive... Fala-nos um bocadinho também da tua coleção, tão bonita. A coleção chama-se Between e é uma coleção pensada nos tempos de hoje, portanto, o futuro é sempre aquilo que me interessa. E penso que o clima mudou e que esta atitude toda mudou e que estas miúdas todas que andam na rua, nestas cidades todas por onde eu ando, que me inspiram, sabes? Porque, repara, estamos em outubro, aliás, estamos no fim de outubro e as temperaturas estão altas. Portanto, a minha coleção de inverno já não é uma coleção tão invernosa, nem a de verão tão fresca. Tem peças muito frescas para essas... Mas Between é exatamente isto. É esta mistura, não é? É este novo tempo e o futuro e isto. E tu és também muito atraído por essas questões, não é? Porque estás sempre também a misturar materiais, estás sempre também a fazer apostas e novas formas de colocares os tecidos. Acaba por ser uma abordagem muito interessante. Assististe, Tereza, ao desfile? Não, não assististe. Não assististe. Não assististe. Não assististe. Não, não é? 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 Eu não estive no Porto. Esta vez, a terra coleção nos desfilou em Lisboa. Exatamente. Eu fizeste parte dos criadores que abriram as hostilidades cá, em Lisboa. E como é que foi? Conta-me também um bocadinho sobre esta tua experiência cá. Esta experiência foi muito boa. Para mim foi muito especial. porque foi no Museu de História Natural, a antiga Faculdade de Ciências, e para mim representou emocionalmente um passo importante, porque eu sou bióloga, não sei se lembra, mas sou alguma coisa que não faço, da qual não faço segredo, e dei aulas nesta faculdade, e portanto foi um voltar às origens, o que me tocou bastante. Nunca pensei, quando saí, eu já estava há sete anos a trabalhar na Faculdade de Ciências, quando saí foi um processo muito claro para mim, mas difícil, obviamente. Com certeza. E voltar desta maneira, e eu acho que foi um voltar muito especial. E voltaste também, Teresa, nós estamos a ver também imagens do teu desfile cá em Lisboa. Lá está. Legal Fashion também, desta vez, é iluminar também os caminhos para esta descentralização, mas mistura também o início em Lisboa, do evento, e depois caminha para o Porto. O que é que tu dirias sobre esta tua coleção? A tua parte de bióloga influencia sempre também? Muito, muito, sobretudo. E foi muito importante porque este ano nós temos sempre um tema, para todas as coleções, novamente, e portanto sempre temos um trabalho grande de investigação, porque como desenvolvemos o textil, todos temos que produzir os tecidos e portanto toda a parte de design, de impressão mesmo de matérias, tem a ver com o tema que nós desenvolvemos. E este tema durante o ano 2014 foi Portugal. Começámos a coleção de inverno com o Minho, com o Norte, e a coleção de verão se chama-se um grande mar, e tinha a ver com toda a orla costeira portuguesa, e era uma homenagem a todas as praias portuguesas, e com ênfase grande na Nazaré, porque é aquela que as pessoas conhecem mais, tem mais características, textas, onde eu fui buscar mais elementos. E portanto era uma história dos pescadores, era uma homenagem a eles, e teve muita coisa aqui envolvida, teve as redes de pesca que eu fui buscar aos pescadores de Cascais, que me cederam, teve a história da presença das duas mulheres, não sei se as pessoas perceberam, porque aquilo depois acaba a ser muito rápido, e não há tempo que é para explicar. Mas por isso é que existem diferentes elementos, para estarmos a conversar. Exatamente, porque havia dois tipos de mulheres, havia dois tipos de mulheres, na vida de um pescador eram as nifas, as mulheres do mar, que o chamam para o mar, as princesas do nosso Camões, e havia as mulheres terrenas, as nazarenas, que esperam na praia pelos seus homens. E portanto havia esses dois tipos de atitudes, e portanto tentámos traduzir isso, o lançar das redes, toda aquela magia, e todo... Todo esse elan, não é? Esse elan. Essa atitude, a tua mulher também tem atitude. A tua coleção é muito engraçada, a ligação, sabes, da ambiguidade e das atitudes. Muito obrigado. Eu fico fascinado, quando acaba o Portugal Fashion, vou ver o meu desfile e o desfile dos meus colegas. E é fascinante, porque cada um tem um prisma, cada um tem uma direção, e eu acho que todos são muito interessantes. Exulco, por exemplo, este trabalho, a Tereza tem uma indústria. Eu, com a minha marca própria, ainda é uma coisa muito pequena. Quer dizer, vai fazer agora oito anos, que eu comecei com o Portugal Fashion. Mas depois tem a mim, vai Ricardo Preto, que, repara, quando vou para o Norte trabalhar numa fábrica, que deve-se ser um criador só de ateliê. Para ires para lá. Para ir para uma fábrica, criar tecidos novos. Não percebia nada disso. Eu estudei arquitetura e no ateliê não sentia qualquer necessidade. Agora, o Norte fez-me crescer, fez-me crescer tanto como designer. A mim, vai Ricardo Preto, é uma marca que me tornou muito mais comercial, com uma visibilidade muito diferente. E acabas por ter essa perspectiva também do mundo que colocas nas tuas coleções, que nós agradecemos. Muito obrigado. Mas, por isso, eu ficaria aqui à conversa com o outro. Como sabem, horas e horas a fim. Estou sempre convidados para vir aqui. Muito obrigado. Talvez, de uma próxima vez, até tragam também manequins para vermos as coleções ao vivo. De qualquer maneira, as pessoas também já sabem onde vos encontrar. Estamos a passar essas indicações e no resumo e no balanço de tudo isto, que venha mais Portugal fecha, não é? Que a moda continua assim a ferver. Muito obrigada por ter estado connosco. Um grande beijinho. Obrigada.